Eu te amo muito. Minha mãe adorava o dia dos namorados. E por que não? Eu aprendi muito cedo que o dia dos namorados não é um dia para casais, é um dia para as mulheres. Se uma mulher aparece de mãos vazias na porta de um homem, nada demais. Mas se um homem aparece de mãos vazias, seria melhor não ter aparecido. Morra, seu porco! Esse não vai esquecer ano que vem. Alô? Posso falar com o Drew? Não, o Drew não pode atender agora. Estamos jantando. Eu sou a namorada dele. O quê? Namorada. Sou a namorada dele. Ah, tá. Tchau. Drew, diga a essas garotas assanhadas para pararem de ligar para você a qualquer hora. Eu já falei para elas, mãe. Fala de novo. Uma garota liga para cá dizendo que a namorada dele ligou. Eu não tenho tempo para isso. Relaxa. Ele é popular. A consequência é essa. Cris, quantos cartões do dia dos namorados você recebeu? Nenhum. Por que as garotas não gostam de você? Porque não é da sua conta, por isso. Não fique irritado comigo. Imagina você... Mãe, você pode me ajudar a fazer um cartão do dia dos namorados? Um cartão caseiro. Essa é a minha menina economizando dinheiro. Claro, filha. Para quem é? Meu namorado. Seu o quê? Ela é popular. A consequência é essa. Onde foi que você arrumou o namorado? Na escola. Mãe, onde posso guardar meus cartões do dia dos namorados? Quantos? Quantos você está dando? Eu não estou dando. São as meninas que ficam mandando para mim. Meu garoto. As garotas deviam dar cartões do dia dos namorados para os garotos? Bom, estão dando para ele. E o que isso tem a ver comigo? Há quanto tempo tem um namorado? Há uma semana. Rochelle! Július! Eu queria um cartão do dia dos namorados com algo além de todo mundo te odeia. Olha, se quiser, fica com um dos meus. E eu achava que ficar com a roupa usada dele era ruim. Não, obrigado. Quem deu o cartão que diz eu te odeio? Ah, eu não sei. Foi só uma piada idiota. Embora eu não gostasse do Caruso, eu não achava que ele merecia ser xingado pela minha mãe. Embora meu pai não fosse romântico... Ah, ele não era burro, não. Ele tinha uma caixa de sapato cheia de cartões em casa. Ele podia dar um cartão sobre qualquer ocasião para minha mãe. Feliz aniversário. Ah, mas não precisava. Feliz dia da bandeira. Ah, mas não precisava. Feliz Hanukkah. Ah, mas não precisava. Ele costumava guardar bombons debaixo da cama também, mas os ratos sempre comiam. Oi, amor. Oi, querido. Isto é pra você. Ah, mas ainda nem é dia dos namorados, amor. Eu sei, mas todo dia você é especial. Ah, Julius, não precisava, amor. Deixe que você... Tá vendo só, Rochelle? É por ver essas coisas que a Tony anda por aí falando pras pessoas que têm um namorado. Mas... Julius, ela só tem 10 anos. Ele é só um garoto da turma dela, nada mais. Rochelle, você não vê o noticiário? As meninas estão tendo filhos com 10 anos. E netos aos 20. É com o Drew que você precisa ficar preocupado. Pra quê? E daí que umas garotas gostam dele? Não há nada de errado nisso. Ele tem 11. Ele só tem um ano a mais que a Tonya. Qual é a diferença? Ela é menina. Mas, amor, você não pode proteger a Tonya contra tudo. Você quer apostar? Preste atenção. Eu vou protegê-la contra tudo. Tava na cara que meu pai já tinha um plano. Papai, esse é o Ronald, meu noivo. Muito prazer, senhora. Mamãe, o papai atirou de novo no meu noivo. Ah, moleque, isso que é anticoncepcional eficaz.